É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no mundo dos inscritos no Playstation 4 A gente migrou recentemente para o Playstation 4 E vocês são meus convidados para a gente começar do zero esse mundo dos inscritos aqui Do zero não, porque eu construí uma casinha ali meio vagabunda, só para poder passar a noite E agora galera, eu vou investigar aquela vila ali, eu vou ver o que eu posso pegar para mim Ou de repente até fazer uma casa ali, não sei, fazer uma ponte daqui para lá Eu ainda estou pensando O meu primeiro objetivo aqui é fazer uma fazenda E lembrando aí dos nossos objetivos, que é o mundo dos inscritos É chegar nos mil episódios, já tendo conquistado, se não todo mundo, mais de 90% dele Esse é o nosso objetivo aí, claro, eu conto com vocês inscritos para a gente chegar lá Vocês são meus convidados Para quem não sabe como entrar comigo aqui Eita, a barra de alimento chegou um nível que não é mais cura Ah tá, tranquilo, é porque está com o tutorial ligado Pula, cara Tá bom, X para continuar Basta você estar inscrito aqui no nosso mundo dos inscritos No nosso canal E uma vez inscrito no canal, você pode me mandar um convite Para a gente poder jogar junto Minha PSM está aí Na descrição, tá É só mandar o convite para você Tem um poço aqui Eu quero ver se eles têm tocha Eu vou precisar de tocha Eu não tenho nada para trocar com vocês, cara Então dá licença Vocês vivem no escuro? Ah, tem uma tocha aqui Beleza, eu quero mais Será que você fica com raiva de mim se eu pegar as costas deles? Vamos saquear essa vila aqui, bicho Não estou nem aí não Olha a flor, eu vou precisar para a tintura Girassol, papula A tintura vermelha é bom, hein Girassol eu não sei se é só decorativo Eu ainda tenho que ver, porque é uma flor nova do jogo Ah, já peguei bastante Vamos ver Eu quero ir atrás de tocha Não adianta fechar a porta não Se eu chegar aqui, eu quero é tocha Eu quero ver se eles têm algum baú também Olha os tantos livros, hein Primeiro de criação de feitiços mais poderosos Vamos levar algumas, né Painel de vidro O painel de vidro se quebrar já era Então não adianta eu querer levar, né Opa, uma tocha aqui Já Elvis Outra aqui, beleza O que mais? O que eu não vi ainda? Isso aqui eu já entrei? Já, não tinha nada Esse bicho fica reclamando o tempo todo Esse aqui está no escuro, não tem nada Eu vou descer de novo O que caramba? Onde é que está a minha carro? Ah, está ali Eu achei que eu já tinha me perdido Deixa eu ver o que tem mais legal para eu poder tirar daqui Mas tem plantação, né Quer dizer, eventualmente sim Não, aqui não tem Deixa eu abrir isso aqui porque eu quero entrar ali na porta deles Vamos ver o que eles têm aqui Mais mesa, não tem tocha Tem não Pô galera, cadê a plantação de vocês? Opa, aqui tem um negócio que eu não vi ainda Não, aqui eu já vi Já vi e já tirei a chapa de pressão de madeira Ah, tá, chapa de pressão serve para a gente colocar na frente da porta também E aqui é cerca Daqui a pouco vai ficar escuro, hein Acho que é melhor já ir para a minha casa Ou será que eu começo a fazer? Ah, tá, chapa de pressão Ah, tá, chapa de pressão Ah, tá, chapa de pressão Ah, tá. Ah, tá, chapa de pressão 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 E aí eu vou colocar a minha saída da equipe que você construiu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto